Olá, tudo bom com você? Esse vídeo de hoje é com algumas dicas importantes que me ajudaram no meu processo de emagrecimento. A primeira dica é sobre planejamento. Olha, depois que você se planeja, que você planeja a sua semana, tudo começa a fluir. Porque sempre a gente acha que não tem tempo pra nada, até fazer um planejamento, até ajustar os seus horários. Sempre que a gente fala que não tem tempo pra fazer dieta, é porque a gente não planeja a nossa semana. Quando a gente planeja a nossa alimentação, tudo flui melhor. A chance de você se sabotar, a chance de você desistir, diminui. Então a primeira dica que eu te dou é, imprime o teu planner pra começar o seu planejamento. A segunda dica que eu posso dar a você é, tente jantar o mais cedo que você puder. À noite o corpo entra em repouso. Então, quanto mais cedo você jantar, melhor pro seu corpo. E tente sempre jantar coisas leves. Folhas, proteína leve do jeito, assim, frango, peixe, são mais favoráveis, né, pro seu emagrecimento. Assim como o ovo também, tá? Então, outra dica muito boa é sobre o sono. O sono, ele também influencia no emagrecimento. Quando a gente dorme pouco, o nosso metabolismo, ele fica mais lento. Então, tente dormir o máximo que você puder, tá bom? O sono, ele é fundamental no processo de emagrecimento. Outra coisa, quando você exagerar ali na proteína da carne vermelha, evite se pesar. O corpo, ele faz uma digestão um pouco mais lenta da carne vermelha. Então, você vai pesar e vai acabar se frustrando. Então, evite estar pesando todos os dias. Escolha um dia na sua semana pra pesar. Uma dica muito importante pra você saber qual é o seu peso real. A primeira é, compre uma balança de banheiro. Aquelas balanças que vendem em farmácia, sabe? Digital. Aquela balança ali vai ser sua. Quando a gente pesa na balança da rua, várias pessoas pesam. Então, a chance dela ficar desregulada é grande. Fora que ali você já comeu, tá de roupa, tá de sandália. Vai dar um peso que não é o seu verdadeiro. Então, a dica que eu te dou é, compre uma balança, anote qual vai ser o dia da sua pesagem. Se você acha melhor pesar na sexta, se você acha melhor pesar no sábado, ou no domingo, ou numa segunda-feira. Anote esse dia que você vai pesar, porque vai ser o seu dia oficial da pesagem. Estabeleça pequenas metas para essas semanas. Suponhamos, eu quero emagrecer aí de 500 gramas a 1 quilo por semana. Coloca lá quanto será a sua meta, tá bom? E faça o seguinte. Acorde, faz xixi, tira toda a roupa e se pesa. Ali vai ser o seu peso verdadeiro. Porque você vai estar em jejum, você vai ter feito o seu xixi. E ali vai ser o seu peso real, tá? Outra dica que eu dou é, não se confie apenas na balança. A balança ali diz apenas números. Às vezes você pode estar em período menstrual e o seu peso pode alterar para mais. Você pode estar tomando algum remédio que esteja causando alguma retenção de líquido. Então, isso não significa que você está mais gorda. Às vezes pode ser até uma retenção de líquido. Não é verdade? Então, faça o seguinte. Pega aquela calça. Sabe aquela que está lá no guarda-roupa? Aquela que não cabe mais? Toda semana você tira uma foto com essa calça. As medidas são fundamentais. Então, você tirar a foto com essa calça, verificar as suas medidas e anotar pelo menos uma vez no mês, você vai ver o quanto é transformador. Às vezes as pessoas na rua falam assim, mas você está mais magra? Aí você, só pensando na balança, fala, ué, mas na balança eu nem emagreci tanto para a pessoa achar que eu estou mais magra. Mas é as medidas, tá bom? Então, é isso. Use essas dicas que são muito importantes na sua fase de emagrecimento. Então, vamos lá.